Você já se perguntou como ler a Bíblia inteira de maneira proveitosa? Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, nos deixou valiosos conselhos sobre isso. Vocês já devem ter visto um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre os volumes que Charles Spurgeon tinha em sua biblioteca, que eram cerca de 12 mil volumes. E é notório quando ele diz que um dos seus livros prediletos é o livro de Jambanya, O Peregrino. Mas ainda assim, para Charles Spurgeon, o melhor e principal livro de sua biblioteca de 12 mil volumes era a Bíblia Sagrada. Nesse vídeo, vamos explorar como ele nos ensinava a ler as escrituras de maneira eficaz, extraindo o máximo de cada leitura. Fica até o final, pois vou compartilhar uma dica poderosa de Spurgeon que pode transformar sua leitura bíblica. Eu dei uma olhada no trecho do sermão onde ele fala sobre leitura bíblica e é realmente impressionante. No livro de Charles Spurgeon, ele nos guia com passos práticos para entender e aplicar a palavra de Deus em nossas vidas. Vamos passar por cada um desses conselhos que Charles Spurgeon deu, começando pelos mais básicos até os mais profundos. A primeira dica que Charles Spurgeon nos dá é que nós compreendamos o que nós estamos lendo. Spurgeon nos alerta, irmãos, que não basta ler mecanicamente. Ele nos convida a buscar o entendimento profundo do texto. Leia a Bíblia com atenção, diz Charles Spurgeon. Procure conhecer o contexto, a quem foi escrito e qual é a mensagem central daquele texto. Uma dica muito valiosa, irmãos, acerca disso, é que antes de começar a nossa leitura, nós podemos até nos perguntar qual é o propósito dessa passagem, para quem ela foi escrita. E à medida que nós formos lendo, nós vamos respondendo essas perguntas que nos fizemos no começo. Isso ativa a nossa atenção, faz com que a gente compreenda melhor o texto lido. Um outro ponto que Spurgeon enfatizava é a importância de ler a Bíblia com uma mente desperta e atenta. Ele fala sobre a necessidade de estarmos mentalmente preparados para receber a palavra de Deus. Isso recebe influência do nosso dia, de como está a nossa rotina, de como a gente organiza as nossas coisas. Então a leitura bíblica é muito mais profunda do que apenas começar a ler. Tudo que a gente faz durante o dia pode influenciar a nossa compreensão da nossa leitura bíblica. E uma dica prática para isso é que nós escolhamos momentos do nosso dia em que nós estejamos com a mente mais fresca. Eu lembro bastante do conselho de Dr. Marshall Lloyd-Jones no livro Pregação e Pregadores, onde ele diz que sempre lê a Bíblia pela manhã e lhe aconselha que a gente faça o mesmo. Porque normalmente é um momento de quietude, longe de outras distrações. Charles Spurgeon nos aconselha a lermos a Bíblia com uma mente alerta e não uma mente distraída. Mas além de ler, irmãos, Spurgeon nos exorta a meditar nas escrituras. E pode parecer a mesma coisa, mas não é. Meditar nas escrituras não é apenas uma leitura rápida, mecânica e sem entendimento. Na verdade, para Spurgeon, esse é o nosso papel. Não se contentar com esse tipo de leitura, mas meditar profundamente naquilo que nós estamos lendo. E é por isso que ele aconselha que nós, após lermos uma passagem das escrituras, reservemos alguns minutos para refletir sobre como ela se aplica na nossa vida. Quem sabe, fazer algumas anotações em um caderno para a meditação, para a gente refletir sobre aquilo e tentar pôr em prática o texto lido. Agora deixa eu saber de você. Você tem o hábito de meditar na palavra de Deus após a leitura? Comenta aqui embaixo como você tem aplicado o que ler na Bíblia em seu dia a dia. Deixa a gente saber e ser edificado. Uma das dicas que eu acho mais importante nesse livro de Spurgeon é que ele nos aconselha sobre a importância de se lembrar do autor da palavra. E aqui ele vai falar sobre a oração. A oração faz parte da leitura bíblica, pois a Bíblia é um livro ao qual o autor está vivo, relacionável. E nós devemos orar a Deus enquanto nós estivermos lendo as escrituras. Talvez orar as passagens que nós estamos lendo. Spurgeon nos lembra da importância de nós nos lembrarmos disso. E ele sugere que nós devemos orar ao autor da palavra pedindo entendimento e sabedoria. Que valioso é isso, irmãos? Pense comigo. A quem nós deveríamos pedir informações sobre o texto lido? A quem nós deveríamos pedir entendimento e sabedoria sobre aquilo que nós estamos lendo nas Sagradas Escrituras? Não há ninguém melhor do que o autor do livro. O próprio Senhor. Então antes e depois de ler a Bíblia, ore pedindo ao Espírito Santo que abra seus olhos e seu coração para compreender e viver as verdades que você está prestes a ler. Uma outra dica que Spurgeon nos dá é que nós podemos usar meios que nos ajudem a ler as Escrituras. Spurgeon incentivava o uso de recursos adicionais para melhorar a nossa compreensão da Bíblia. E aqui é claramente uma ênfase a nós usarmos comentários bíblicos, bons comentários, bons dicionários e até sermões. Os sermões são uma ótima fonte de aprendizado para nós compreendermos aquilo que a Escritura nos diz. Então você pode usar, irmão, concordância, dicionário bíblico, aplicativo para estudar palavras difíceis, contexto histórico, tudo que você tiver à sua disposição para ajudar na sua compreensão vai ser edificante. Vai aumentar a tua compreensão das Escrituras e você vai conseguir ser edificado e aumentar o teu conhecimento acerca do tal texto. Spurgeon também nos lembra que a Bíblia é muito mais que um livro de história. Então nós devemos buscar um ensino espiritual em cada texto das Escrituras. Esse era o modo Spurgeon de ler as Escrituras. Ele lia um livro espiritual e ele buscava aprendizados espirituais. Então, ao ler as Escrituras, faça-se uma pergunta. O que Deus quer me ensinar espiritualmente por meio desta passagem? Isso nos ajuda a transformar a leitura em uma experiência mais rica ainda. E por fim, irmãos, Spurgeon destaca a importância de fazer uma leitura proveitosa. Nós devemos ler com um coração receptivo, disposto a ser moldado pela Palavra de Deus, a ser transformado, um coração alegre. Você está se alimentando, você está conhecendo o seu Deus. E isso deve ser a ênfase da sua leitura. Tem que ser o teu prazer. É prazeroso. Você está crescendo. Você é uma criança. E você está recebendo o único alimento que pode te dar crescimento. Então, faça da leitura bíblica um compromisso regular. Deixe que ela molde suas decisões, a sua forma de viver. Essa é a dica de Spurgeon. E isso que ele enfatizava na sua própria vida. Esse sermão que ele trouxe é maravilhoso. Eu vou deixar na descrição o nome do sermão pra você conseguir pesquisar, conseguir compreender um pouquinho mais do que ele disse. Spurgeon nos lembra que a leitura da Bíblia sem aplicação é como uma comida que nunca é digerida. Ele nos exorta a não apenas ler, mas viver as escrituras, deixando-as transformar nossa mente e nosso coração. A melhor maneira de ler a Bíblia, irmãos, segundo Spurgeon, não apenas com os olhos, mas com o coração e a mente atentos. Que tal começar hoje mesmo a aplicar essas dicas? Deixe nos comentários como você vai ajustar a sua leitura bíblica a partir de agora. E se você conhece algum plano de leitura bíblica, então deixe aqui nos comentários. Quem sabe alguém que está precisando começar a ler a Bíblia não pega a sua dica e começa uma leitura através de um plano de leitura bíblica que você deixar. Então até o próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês. Obrigado aos membros do canal. Torne-se membro, nos ajude a continuar com esse trabalho. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.